Programa Brasil Ideal. Oferecimento Aldo Hair. Sua beleza renovada. Ligue e agende um horário 2523 1735. Muito bem, estamos no ar com mais um programa Brasil Ideal. Muito bem-vindo. Olha, hoje tem aqui com vocês o cara é designer das pessoas pequenininhas 3D. Você vai entender muito bem. É o Michael do Mini U que está aqui com a gente para fazer um programa bem bacana e interessante. Tem miniatura minha aqui. Olha, só que está escondida porque eu vou mostrar daqui a pouco. Está aqui dentro a minha miniatura. Eu desse tamanho todo fiquei desse tamanho. Vocês vão ver daqui a pouco aqui no programa Brasil Ideal. É suspense no Brasil Ideal. Muito bem, você pode seguir a gente lá no Facebook, deixar a sua curtida na página facebook.com barra Brasil Ideal. Deixe o seu comentário lá, a sua pergunta também, sua curtida e você confere tudo o que acontece com o programa. Me seguir no Instagram, Júnior Soares TV, está legal? E no YouTube, você já sabe, inscreva-se lá para curtir os vídeos do programa Brasil Ideal, youtube.com barra Brasil Ideal. Muito bem, agora sim, vamos começar o nosso programa porque ele já está aqui, ele e o Mini Ele. Sou aqui com o Maicon Santana do Mini U. Seja bem-vindo, Maicon. Obrigado. Você veio, veio você e seu clone, né? Isso, exatamente. Eu e meu clone. Olha, mostra para a câmera. Olha, ele é bem pequeno. Bom, ele é... Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,70. 1,70. E o boneco? Esse aqui tem 18 centímetros. 18 centímetros. Me presta um pouquinho aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Bem mais próximo. Olha, é a cara de... Opa, para cá. É a cara dele, ó. Bom, faz uma sombra, mas agora você olha para ele e vê que é a cara dele. Muito bom, muito bom esse moleque. Quanto tempo vocês estão fazendo isso? Então, cara, a empresa já está hoje no Brasil, né? Já há um ano e meio já. É. Para fazer essas miniaturas 3D. Um ano e meio? Um ano e meio. E de quem que partiu essa ideia? Como que vocês foram atrás disso? Então, a minha sócia, ela viajou para fora do país. É. E aí, lá, ela viu a novidade. Aí, ela se encantou pela novidade e trouxe juntamente com o marido dela para cá, para o Brasil. E aí, foi onde que ela começou a estudar sobre as miniaturas. Aí, foi onde a gente decidiu abrir a empresa e oferecer isso para as pessoas. Que é eternizar o momento da vida através da miniatura. E está fazendo sucesso, né? Todo mundo que vê, adora, elogia, né? Fica de boca aberta, né? Exatamente. Isso. O pessoal fica encantado, né? Porque, imagina, você se vê em miniatura. Você tem 1,70 e você, de repente, ficar com 18 centímetros. Exatamente com todas as formas, do mesmo jeito que você é. É incrível. Aí, o pessoal fica encantado. E você, então, você é um dos sócios, então? Isso, eu sou um dos sócios. Além de sócio, é designer também? Também sou designer. Então, você trabalha mais, né? Também. Também, também, né? Também. E aí, eu tenho os meninos lá que ajudam também. Então, aí fica mais fácil. Então, vamos conferir o Mini U, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E você vai ter uma ideia melhor nesse vídeo aí. Rola. É, o meu está aqui, ó. O meu está aqui dentro. Daqui a pouco, você vai ver como que eu fiquei pequeno, né? Todo mundo fala que eu sou grande, ó. Eu também sou pequeno agora, né? Graças ao Mini U. E você tem uma ideia de quantas pessoas vocês já diminuíram? Cara, eu chuto aí em torno de duas mil pessoas já fizeram. Nossa, já passou tudo isso. Isso, já. Entre artistas, pessoas anônimas. Artistas, pessoas anônimas. Então, foi bastante gente que veio atrás da Mini U para poder fazer o trabalho. E ainda continua ouvindo. Principalmente agora, noivos estão vindo atrás para fazer topo de bolo. Topo de bolo, é verdade. Aí o pessoal está vindo tudo atrás. Em vez de fazer aqueles bonequinhos sem graça, né? Isso, que é o bichinho. Aquele sorriso aqui. Faz o... Exatamente. O pessoal está vindo agora fazer eles mesmos, só que em cima do bolo agora, né? Ah, sensacional. É, a ideia é bem interessante. Aí o pessoal está gostando bastante. A procura aumentou depois que a gente participou do evento do Expo Noiva. Aí a procura aumentou de noivos, né? Porque o pessoal não conhecia o trabalho da Mini U, né? Então, aí o pessoal começou a vir atrás agora. Ficaram encantados. Ficaram encantados. E agora é topo de bolo. Agora é topo de bolo. E já vão como noivos mesmo, assim, vestido de noiva? Sim, alguns vão e outros não. Outros querem mais à vontade, querem sair do tradicional e aí utilizar uma bermuda, com chinelo, uma camiseta. Aí faz mais fojado, é. Ah, legal. Muito bacana. Bom, a gente tem algumas fotos aqui pra mostrar de pessoas que já fizeram. Vamos rodar uma foto aí pra você falar quem que é a pessoa que já fez aí. Tem foto aí pra gente? Olha lá. Esse? Esse é um artista da Globo. Artista da Globo. Isso. Que tem a miniatura dele ali, né? Também. Essa aí é a Raquel. Raquel, que é a sua sócia, né? Sócia. Muito bem. Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. Tá aí, ó. Também já teve a miniatura dele ali. Ficou muito legal também, hein? Pela cara dele ali. Muito bem. E, assim, fora Otávio Mesquita, o artista da Globo, quem outros famosos que você pode citar que já fizeram aí? Sim, é Murilo Benício, Débora Falabella, a Valesca fez com a gente também recentemente. Meu, teve muitas... Valesca Popozuda? Isso, a Valesca Popozuda. Ela fez com a gente também. Ela fez com o biquíni? Não, não. Ela fez de moletom. Ela fez de moletom. Ela fez mais tranquila. Aí você fala, pô, moletom? Nós fizemos bastante. Fizemos bastante famosos. Nós procuramos a Mini U e nós também oferecemos algumas também pra eles. Então, o pessoal se encanta, né? Porque ver você em miniatura é uma coisa fora do normal. Exato. Entendeu? Com certeza. Ainda mais com seus traços originais, né? Não, se a pessoa já, às vezes, fica encantada com uma caricatura... Sim, sim. Desenha você, tudo. Imagine você em 3D, né? É verdade. Tem fatos bizarros que são pessoas que veem, ah, eu quero fazer de sunga, eu quero fazer pelado, eu quero fazer, né? Ensina o meu cavalo. Não, já teve, já teve. O que, por exemplo? Teve um cara que queria fazer pelado lá, né? Pelado, né? Só que daí a gente ficou meio assim e acabou não fazendo. Não acabou não fazendo. Sério mesmo que ele queria fazer isso? Claro, eu queria, eu queria fazer. Teve gente que, casal mesmo de noivo, quer fazer em cima de cavalo, entendeu? Então, a gente tem um procedimento para poder fazer a miniatura. Se desse para fazer o cavalo e a pessoa junto lá, no mesmo ambiente, a gente faz sempre sem problema nenhum. Só que não tem como, entendeu? Tem que ser uma estrutura, né? Tem que ser uma estrutura, é. Tem que ser uma estrutura maior. E outro cavalo tem que ficar quietinho. Imóvel, tem que ficar imóvel, né? Uma coisa que tem no nosso processo é isso. A pessoa tem que ficar imóvel por quatro, de três a quatro minutinhos. Bem rápido. Agora, se o cara queria fazer pelado é porque ele queria mostrar alguma coisa, né? Realmente. Imagina se for o quim de bengala. Ah, não. Aí ia dar um trabalho. Eu que não ia fazer. Eu mandava um funcionário fazer. Ia ficar mais caro também, né? Sim, também. O tamanho, né? Ia ocupar mais material. Mais material, né? Mas tem isso ou não? Vamos supor, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais magra, tem uma diferença? Cara, tem. Tem, tem, tem. Tem porque, assim, a pessoa um pouco mais larga, vamos dizer, ela consome um pouco mais material do que uma pessoa um pouco mais fina, entendeu? Então, aí ela já ocupa um pouco mais de material, se for um pouco mais fora do normal, assim, tipo, um pouquinho mais larga, né? Não que a gente não faça. Mais fácil. Sim, a gente faz. Só que o preço é o mesmo, tá? Ah, então, não vai cobrar. Não muda o preço, então. Não muda o preço. O preço é o mesmo. Só muda a quantidade de material. Isso, só aumenta mais o material. Então, tá certo. Quantas você já fez sua? Cara, se eu não me engano, essa daqui deve ser a quinta ou a sexta miniatura minha. Bom, daqui a pouco vou mostrar pra vocês a minha miniatura que está aqui dentro, né? Tá legal, tá bacana. Eu vim com a mesma roupa, né? Eu vim com a mesma roupa de quando eu fiz a miniatura. E eu fiz essa miniatura visitando a empresa Mini-O pra descobrir como é que faz, como que é o processo, como que se imprime. E a gente gravou essa matéria lá no Mini-O que você vai ver agora. Pode rodar. O que você acha que 3D é só no cinema, TV ou no seu computador? Tá enganado e tá atrasado, viu? Imagina você em 3D em forma de miniatura? Olha aí. É isso aí. É você em miniatura, em forma de 3D. E nós vamos ver como que funciona esse processo todo aqui no Mini-O. É isso aí. Estou aqui com o Michel, o sócio empreendedor aqui do Mini-O, idealizador também. Como que veio essa ideia de trazer essa novidade, fazer as pessoas virarem miniaturas em 3D? A gente estava em busca de abrir uma outra empresa com uma coisa nova, algumas novidades. Em uma viagem no exterior, a gente viu que tinha uma empresa que estava começando com esse processo lá. A gente achou interessante. Voltou pra cá e começamos a pesquisar, estudar tecnologia. Vimos que é uma tecnologia importada. A gente começou a analisar, estudar, foi um pouco difícil, mas a gente chegou num produto final bacana. Mostra pra gente como que funciona esse processo aqui da transformação da pessoa em miniatura, em 3D. E além do que, também acho que eu vou virar uma miniatura em 3D e vamos ver como vai ficar, né? Vambora, vambora. Bom, agora eu estou com o Michael aqui no Mini-O, o designer, onde a gente vai começar o processo da miniatura em 3D, onde eu serei transformado em 3D. Eu que sou desse tamanho aqui, de 1,85m, vou virar quanto? É, 14, depende, nós vamos ver agora. A gente vai ver aí, mas eu vou ficar bem pequeno, que nem o Chapolin toma as pílulas de Nanicolina, né? Vai ser mais ou menos isso. Puxa! Não contavam com a minha astúcia! Vou ter que subir aqui. Isso, aqui é uma plataforma, onde ela rotaciona em 360, a pessoa tem que ficar posicionada aqui, imóvel, né? Pra poder sair a miniatura perfeita. Bora lá ver como funciona? Vamos ver! Tá vendo aí na imagem? Tô parecendo um personagem do Walk Dad, um zumbi, não é verdade? Bom, então daqui é para a máquina de impressão. Exato, daqui ela vai para o próximo passo, a impressão. Aqui nós temos vários clientes que solicitaram as miniaturas e elas estão sendo finalizadas aqui em alguns minutos. O tempo de uma miniatura é em torno de 2 horas a 3 horas. Não é nada pintado à mão, tá? Ela já sai com a cor da miniatura. Bom, essa é a parte de filtração, onde se dá a cor e deixa com mais realidade os bonecos em miniatura em 3D, feito aqui no Miniu. Bom, temos aqui miniatura da atriz Fabiana, a Débora Falabella, a Taíde, Murilo Couto lá do De Noite, o Murilo Benício, tem o Yuji Tamashiro e vai entrar a minha miniatura também aqui na galeria dos famosos do Mini Yu, que vai ficar pronto. Vocês vão ver aí no ao vivo, que eu vou mostrar já já. Esse é o Brasil Ideal, Mini Yu. Até a próxima. É isso aí, essa matéria que foi feita lá na empresa Mini Yu. Subi lá, foi o peão da casa própria, você viu, né? Girando, né? Exatamente, ficou girando, girando. Ali é onde é feito o scanner, né? Ali é feito o scanner. É a parte principal, né? Isso, ali é o principal. Ali é onde vai ser captada toda a informação para gerar a miniatura. Para pegar cada detalhe. Cada detalhe é ali naquela sala, entendeu? Então ela pega toda a informação para depois fazer um processamento e depois a impressão. Muito bem. Bom, conforme prometi, vou mostrar aqui como fiquei em tamanho do Chapolin Colorado quando toma as pílulas de Nanicolinda, né? Vamos lá. Bom, imagine aí uma música de suspense, né? Vou tirando aqui. Vou chegar um pouco mais próximo aqui. Olha lá. Tá saindo, um pouco. Ó, 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 ó. Chegou! Juninho Soares! É isso aí, olha. Tá caindo tudo comigo, tá caindo tudo comigo. É eu. É eu. Muito bem. Olha só. Estou com a mesma roupa. Aqui, ó. Ah, verdade. É o microfone. Aí, ó. O microfone. Foi quando eu fiz, eu estava com o microfone, né? Do Brasil Ideal, fazendo a matéria. Ficou sensacional. Estou meio grisalho aqui, mas tudo bem. É isso aí. Olha isso, cara. Muito bom. Muito bom. Pessoal, o que é a primeira coisa que a pessoa fala para vocês quando vê o resultado? Ah, o pessoal geralmente chega e fica espantado. É. Já fica meio... Fala assim, nossa, como eu sou feio. Sem reação. É, não é bem... Mais ou menos, vai. Aí, tem gente que fica muito impressionado. Fala, nossa, mas eu não acredito que eu estou desse tamanho. Então, o pessoal fica bem impressionado, né? E qual que é o tamanho máximo? A gente trabalha até 22 centímetros. 22 centímetros. Esse seria 18? O meu é 18. Então, só para o pessoal conferir aqui, o dele é de 18 e o meu é 16 centímetros para que você possa comparar, né? 18 centímetros de altura, gente. 16 é o meu, tá bom? É isso aí. E aí, Júnior, beleza? Sempre acompanha o Brasil Ideal. Grande problema. Aliás, meus parabéns. Oi, gente. Aqui é Júnior Soares. Oi, eu aqui. Oi, eu aqui. Nossa, eu não tenho o que fazer mesmo, né? Mas eu vou ficar brincando comigo. Deixar para lá. É isso aí, gente. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando o programa. Mandar um abraço para o Aguinaldo Ribeiro, o homem da vida. A voz do oferecimento. Um grande abraço para você também. Um abraço para a Maria Isabel, que está acompanhando aqui o programa. Um beijo para você. E todo mundo que está acompanhando o Brasil Ideal. Então, não esqueça e vai lá no Facebook. Facebook.com.brasilideal para você curtir a página. Tem a nossa foto aqui também. Você pode deixar seu comentário lá. Siga-me no Instagram, arroba Júnior Soares TV. E no nosso YouTube, os compactos especiais, as matérias completas do Brasil Ideal. youtube.com.brasilideal. Inscreva-se no nosso canal. Tá legal? Michael, é o seguinte. Vocês fazem as miniaturas, como fez a minha. A minha tem o detalhe do microfone que eu estou segurando aqui. Tem algum grau de dificuldade? Alguma coisa que não dá para se fazer? Ou é tudo livre? Então, dependendo. Se tiver objetos que refletem, já dá um pouco mais de trabalho. É. Mas o laser, ele pega 100% as informações que ele está na frente dele. Então, não tem nenhum tipo de problema. Então, você consegue, se a pessoa quiser ir com o animal, como a gente estava falando do cavalo. Ah, não, não. Se não, aí já tem um pouco de dificuldade em relação ao animal. Por quê? Porque ele se move. Então, durante a captura, precisa estar imóvel para poder pegar a informação. Ah, tá. E o animal, principalmente um cachorro, não vai ficar quietinho ali? Não, não vai ficar porque ele vai se assustar com o flash e vai acabar se movendo. É, entendi. Aí já não dá para pegar. Mas já teve algum com o animal ou não? Já, já teve. Já teve. Já tivemos essa experiência que até nós fizemos uma experiência para poder ver se dá para fazer isso. Realmente não tivemos sucesso por enquanto. Pode ser que futuramente nós temos uma outra tecnologia que pega um pouco mais rápida o processamento. Aí sim, a gente pode fazer com cachorro, aí do jeito que quiser. Mas quando vocês fizeram, foi o quê? Cachorro? Foi um cachorro. Foi um cachorro. Isso. E o cachorro não parava. Não parava. Mesmo porque tem que ficar, como vocês viram na matéria, tem que ficar ali parado, rodando, imóvel por algum tempo. De três a quatro minutos, é. Ou então você tem que dar um sonífero para o cachorro. É, também. Ou fazer ele dormir. Fazer dormir, né? Agora, chegou uma hora que todo mundo teme, que é a hora da pergunta no escuro e quem não conhece, é aquela pergunta que o convidado do atual programa deixa uma pergunta para o próximo, mas sem saber quem é. Pergunta do escuro. De acordo com essas manifestações que estão ocorrendo contra o PT, contra a política, contra a Dilma, você acha que há chances de haver a posse do poder pelos militares? Essa que é a pergunta. É isso aí. Pergunta do escuro, feito pela Suzy Pianista, que esteve aqui na semana passada. Ela que tocava nua na internet, então seria uma boa miniatura ela tocando nua no piano, né? Fica aí a ideia. E deixou a pergunta aí para você. Você acha que pode acontecer isso? Ah, do jeito que está hoje a situação no Brasil, bem capaz que alguma coisa de ruim aconteça. No caminhar da... No caminhar da carruagem, sim. Agora você vai deixar, olhando para aquela câmera, uma pergunta para o próximo convidado. Qualquer pergunta que você queira fazer, fique à vontade. É, bem, o que vocês acham da situação hoje do Brasil e da falta de água? O que vocês acham? Se isso é certo, se isso é errado? Qual que é a sua opinião a respeito disso? A questão de investimento, máquina, essas coisas, impressoras, vocês podem falar, X, quanto vocês investiram? Ah, vamos... eu não sei exato para você dizer, mas em torno de uns 500 mil por aí foi investido. É um investimento alto, então. É, então é bem alto. Acho que vai bem além do que 500 mil, porque os materiais são importados, tá? Então, é cerâmica composta, feito de cerâmica composta, então o material já é caro. Então, acho que já está um pouquinho acima de 500 mil. Tem tudo isso, né? De investimento, é. É um investimento alto. Bem alto. E isso que eu ia te perguntar, o material que é feito, essas miniaturas, então, é cerâmica? É isso. É o único tipo de material que vocês falam? Isso, é. Tem vários, os segmentos de 3D, tem vários materiais, tem vários plásticos, tem vários tipos de resinas, para serem feitos em pressa, só que nós trabalhamos hoje somente com cerâmica. Muito bem. E fica... Tem gente que acha que é cera, né? Isso, todo mundo acha que é cera, mas não é. Porque, assim, o que a gente já visto hoje mais parecido, até tamanho real, né? O boneco de cera, né? Muito bem. Agora chegou mais um quadro nosso, você prepara o seu celular, né? Você é bom de selfie? Cara, eu não tenho muita experiência, não, porque... Você não tira muito a selfie, não? Não tira muito selfie, não. Então, vamos ver como vai ser o resultado da sua selfie, porque a gente tem o quadro aqui, que o convidado tira uma selfie nossa aqui, a gente vai tirar já, até com as miniaturas aqui já, que é o bom de selfie. Ele tá pegando o celular, e a gente vai tirar uma selfie aqui com as miniaturas, a minha e a dele, né? E vamos ver se ele é bom de mira. Vamos lá. Vamos de mira, vamos lá. É isso aí. Mais uma? Aí. E daqui a pouco? Eu mostro. Daqui a pouco ele vai postar no Instagram do Miniu, é isso? Isso. Qual que é o Instagram do Miniu? É Miniu Underline. Miniu Underline. Aí você pode seguir lá o Miniu, pra acompanhar as novidades do Miniu, e também ver a nossa foto aqui do brasileiro, o bom de selfie. E é isso aí, vamos ver se ele é bom de selfie mesmo, vamos ver se ficou legal a foto. Lá no Facebook tem a nossa querida Sandra Brito, que mandou aqui, achou legal a miniatura, né? E tá falando assim, ó, Júlio Soares, você está parecendo uma criança quando ganha um brinquedo novo. Fiquei muito feliz, eu tenho e você não tem. Tô brincando, muito obrigado aí pela sua mensagem, obrigado por estar acompanhando aqui o Brasil Ideal, e fiquei muito feliz mesmo com a minha miniatura, eu vou mostrar de novo, ó, esse sou eu, esse sou o mini eu. Então se eu quiser fazer alguma coisa errada, mando ele. Isso aí. Bom, agora sim, agora é a chegada do joguinho, vamos ver se você é bom aí nas coisas, quero ver se você sabe das coisas, se é verdade, se é mentira, valendo o ponto, valendo o troféu, é o Verdade e Mentira, roda aí. É isso, é o Verdade e Mentira, o game aqui do programa Brasil Ideal, que tem o apoio do nosso querido Aldo Herr, se você quiser ligar lá, por favor, esse é o telefone, é 25 23 17 35, legal. Nós temos um ranking, claro, o nosso ranking está ainda bem pouquinho, né, porque só teve uma participante até agora, que é a Suzy Pianista, que está só com menos 15 pontos. Então, esse é o troféu aí, e está fácil para você passar dela, viu? Será? Porque ela está com menos 15, por favor, né, vamos fazer um ponto positivo. Eu vou tentar, vai, eu vou tentar. Vamos lá, vamos tentar. É o seguinte, terão quatro imagens, tá? A primeira e a segunda valem 10 pontos, a terceira valem 20 pontos e a última valem 50 pontos. Se errar, pede metade dos pontos. Tá. Tá legal? Bom, você vendo a imagem, você vai dizer se você sabe ou não sabe, depois você fala se é verdade ou mentira, tá legal? Vamos para a primeira imagem e ver se é verdade ou se é mentira. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, é o que diz a imagem. Você tem até 10 segundos para pensar se sabe ou não sabe. Você sabe ou não sabe? Quem nasce em Salvador, você sabe quem nasce em Salvador, o que é? Ou você lembra, ou esqueceu? Você não é bom nisso? Não sou muito bom nisso. Não é muito bom nisso. Então você não tem certeza. Não tem certeza, é. Muito bem. Agora você vai ter que dizer se o que está lá, se quem nasce em Salvador é soteropolitano, se é verdade ou se é mentira? Acho que é verdade. Você acha que é verdade? Vai chutar no verdade. É um chute, então. É um chute. Tem que ser bem claro aqui. A pessoa tem que falar, é chute. Tô chutando aqui. É um chute. Então para você é verdade. É verdade. Então quem nasce em Salvador é soteropolitano, segundo o Michael, será que é verdade? Vamos ver. É verdade! Aê, chutei bem. Vamos jogar na Mega Sena. Aí também, ó, pode jogar. Vou jogar. 20% é meu, tá? Tá bom, pode deixar. Então você acaba de ganhar 10 pontos na primeira pergunta. Agora tem mais uma valendo mais 10 pontos. Vamos ver qual que é a pergunta verdade e mentira. Valendo aí. Antes de ser El Chan, o grupo chamava-se Terra Samba. Hum, será? Para você, primeiro, você vai me dizer se você sabe dessa informação ou se não sabe. Não sei porque é um estilo de música que eu curto. Mas eu vou chutar novamente e eu vou dizer que é verdade. Sim. Então para você é verdade. É verdade. Então eles se chamavam Terra Samba antes. Então vamos ver se é verdade ou se é mentira. Mentira! Chamava Gera Samba. Realmente não é seu gênero musical. Não é o Gera Samba, não. Então aqui você perdeu 5 pontos, menos 5 pontos para você. Tá indo. Tá indo mesmo. Se você continuar indo assim, passa a Suzy. Tá. Vamos ver. Agora vai valer 20 pontos para você recuperar aí legal. A pergunta do Verdade e Mentira, 20 pontos, é essa. A foto da direita é o cantor Jordi na atualidade. Tá vendo ali o maiorzinho? Sim. Diz ali que ali é o Jordi hoje. Para você, é verdade ou mentira? Eu nem vou perguntar se você sabe ou não porque aí é questão de... Mas para você ali, é verdade ou mentira? É mentira. É mentira. Não é ele ali. Não é ele. Então ali o Jordi, o Jordi é só o pequenininho, o maior ali não é ele. Não é ele. Então ele falou que é mentira, será que é verdade ou mentira? Roda aí. É verdade! É verdade, é ele, é o Jordi hoje. Aí ó, para quem... Você lembra da música do Jordi? Coci e coçar, e coci e coçar, mas não é assim. Não é? Eu não conheço. Não conheceu ele? Não conheci. Não é da sua época? Não? Eu estou velho, mas eu estou velho. Então, menos 10 pontos para ele. Ele errou. Agora é a última pergunta. Vixe, tem que acertar. 50 pontos. Ih, tem que acertar. Tem que acertar. Senão você vai... Vou ficar. Ficar com a Suzy ali. Quer ficar com a Suzy? Não, não. Muito bem. A pergunta valendo 50 pontos é essa. A Índia tem hoje uma população de 1 bilhão e 252 milhões de habitantes. Você sabe mais ou menos quanto a Índia tem de hoje de habitantes? Se tinha isso aí, agora ele deve ter o dobro. Então, para você, essa informação é verdade ou é mentira? Acredito que... Acho que já passou. Você acha que já passou? É. Então, para você? Acho que é verdade. É verdade? Então, a Índia tem 1 bilhão e 252 milhões. É verdade? Chegou lá, me pegou, hein? É verdade ou é mentira? Vou chutar no não. Vou chutar no não. Vai chutar no quê? Vou chutar no não. No mentira? É mentira. Então, para você é mentira? É mentira. Está certo disso? Sim. Muito bem. Ele primeiro foi no verdade. Agora está indo no mentira. Então, para ele, não tem 1 bilhão e 250 milhões. Para ele, deve ter até mais. Então, essa informação é verdade ou mentira? É verdade! Não acredito! Eu troquei. Não acredito. Você trocou. Você ia pegar 50, gente. Menos 25 pontos na sua conta. Então, ela está na minha frente. A produção vai me passar agora. Menos 30. Ixi! Menos 30? Isso? Está certo? Isso? Menos 30! Ele conseguiu ficar atrás da Suzy. É, atrás da Suzy. É. Dependendo da visão, né? Meu caro amigo, parabéns. Obrigado. Conseguiu ser pior que a Suzy. Consegui. Ah, o troféu vai para o pior, vai. É, vai. Tem que ter que comprar. Mas, olha, por enquanto o troféu está sendo da Suzy, viu? Ou então a gente faz um troféuzinho aqui, legal, bacana e... Olha que troféu legal, né? Gostei. Com certeza. Quer deixar um recado final para a galera que está assistindo você? Que o pessoal siga a gente aí no Facebook, MiniU, ou entre no site lá, www.miniu.com.br e venha fazer sua miniatura aí com a gente. Eternizar o momento da sua vida, sua família, filho. Aí, vocês que decidem. É isso aí. Obrigado pela sua presença, Mario. Obrigado a você, cara. Foi muito bacana. Obrigado aqui pela miniatura do Juninho Soares. Está aqui. Logo, logo, vou pôr ele para apresentar o meu lugar. E semana que vem estamos de volta com mais um programa Brasil Ideal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aí. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri